E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, começo de temporada, vim ajudar vocês a fazer tarefas aí pra ganhar XP, trazer dica de como fazer tarefas cumulatativas mais rápido, tá? Se esse vídeo ajudar vocês, não se esqueça de me apoiar, só tenho a agradecer a todo mundo que tá me apoiando, muito obrigado do fundo do coração, vocês são top, não sei o que eu faria sem vocês, moçada, vocês me apoiando aí, vocês tá fortalecendo muito o canal, tá me ajudando bastante, se você quiser fazer isso por mim, é bem simples, só você vir em loja de itens... Em apoiar um criador, minha tag é Coyote, você vai tá me ajudando, basta? Primeiramente eu vou mostrar pra vocês as duas tarefas que eu vou ajudar vocês a fazer, vou dar uma dica como fazê-las bem rápido, tá? Nessa temporada tem uma tarefa aqui que você precisa destruir estruturas, eu até fiz ela aí jogando aí, e vim trazer essa dica pra vocês, eu vou mostrar uma maneira bem fácil de você concluir ela rápido, tá? Eu já tô no quarto estágio aí, ó, tem que destruir 400 estruturas, já tô pra destruir aí o quarto estágio aí que é 400, aí vai subindo aí, mas eu vou mostrar pra vocês uma dica como vocês fazê-la bem rápido, se você ainda não começou a destruir. E outra dica que é da temporada passada, que é bem fácil também de fazer, é comprar de máquinas, é, compras de máquinas de venda. Eu vou falar pra vocês como vocês vão fazer também bem rápido esse desafio aqui e catar mais um pouquinho de XP. Cada tarefa dessa dá 140 mil de XP, então se você concluir essas duas tarefas que você vai ganhar aí 280 mil de XP bem rápido, você jogando algumas partidas, acho que você já até conclui ela, e você vai ganhando aí, é, completando aqui pra você ganhar mais XP, tá? Ó, conclua estágio aqui, ó, você ganha 15, então mais um estágio que eu concluí de uma tarefa que eu vou ganhar mais 15 XP, aí você fazendo 20 estágios aí você ganha mais 15, então aqui é uma adicional que você ganha aí fazendo as tarefas acumutativas, então dá mais ou menos 30 mil, 300 mil de XP se você não bobear aí e fazer certinho como eu vou mostrar nesse vídeo. E o que você está achando dessa temporada? Está mais fácil ganhar XP? Como que está aí? Você já está em que nível aí do passo de batalha? Vou ver se eu trago mais dicas pra vocês de XP ao longo aí da temporada, tá? No começo da temporada é melhor trazer pra vocês que vocês já upam mais rápido. Então, vamos cair aqui perto de bobinas rochosas, tá? E vamos pegar aí o tanque de guerra pra gente fazer destruir estrutura. A melhor forma é o tanque de guerra que você pode fazer. Tem vídeo no canal mostrando a localização de todos os tanques de guerra, tá? Vamos ver se eu encontro pelo menos o tanque de guerra aqui pra mostrar pra vocês. Normalmente ele ficava nessa posição, mas ele não está aqui. Vamos ver se ele está do outro lado aqui. Opa, já até pegado o tanque de guerra ali, não deu nem tempo de eu pegar ele. Vamos ver se não... Aqui, então a gente desguarda o ele aí. Então é só você vir aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui tem um cara atirando ali. Então você cata o tanque de guerra e vai destruir estruturas, tá? Normalmente ele fica ali em cima, mas é você ver ele aqui embaixo. É só você catar o tanque de guerra, ó. Opa, vamos ver se eu dou... Vou passar em cima aqui do carro. É só você catar o tanque de guerra e destruir estrutura. Você vai atirando. E você vai completando aí a missão de destruir estrutura, beleza? Então, tem vídeo no canal mostrando a localização dos pontos de... Onde que está aí os tanques de guerra. Sou meio ruim para andar com o tanque de guerra, tá, moçada? Estou aprendendo aí. Então, se você pegar e ir destruindo, ó. Você vai... O carinha ali dentro, vamos ver se vai matar ele. Então é só você vir, ó. Ele vai destruindo também. Deixa eu ver se eu dou conta aqui. Vou bater já na placa de... Negócio de... Pegar tarefa aí. Então é bem simples, ó. Aí, matei o carinha aqui. É só você vir, catar o tanque de guerra e ir destruindo. Gobinas, está destruindo. Tem naquela posição que eu estava. Mas ele aparece aqui no meio, ó. Já estamos completando mais uma tarefa aí, ó. Então é bem simples de fazer aí os desafios aí do tanque de guerra. Além de você vir destruir, você pode vir... Clicar aí, ó. Passar com ele por cima aí que ele vai destruir também. Então, essa dica eu trago para vocês aí. Usar o tanque de guerra para conseguir eliminar aí. E falar, ó. Já destruí mais uma aí, ó. Tem que faltar mais um pouquinho. Olha lá. Já consegui multi-xp. Então você consegue multi-xp usando o tanque de guerra, tá? Então tem vídeo no canal mostrando a localização dos tanques de guerra. Só um senão, ó. Tem um cara jogando doidinho para matar ele. Opa, lá. O tanque de guerra já está aqui. Vamos ver se vai matar aquele cara lá. Não mata. Vai matando. Beleza? Então é dessa maneira que você vai vir e destruir. Caso o tanque de guerra esteja quebrado, tem como você sair aí e consertar ele, ó. É só você clicar que você já conserta ele. E ele já fica novo aí para você continuar a destruição, beleza? Então vem trazer essa dica aí. Primeira dica aí do vídeo é você usar os tanques de guerra para você pegar aí o xp já destruindo as áreas aí. Então, beleza? A próxima dica é as máquinas de venda, tá? Você comprando as máquinas de venda. Vou mostrar para vocês como é rápido vocês aí pegar o xp. Pode ver aqui na lenharia aqui, ó. Tem, acho que, três máquinas de venda. Eu sempre gosto de cair aqui para fazer esse desafio. Vou cair nessa aqui primeiro para ver o que funciona. Aqui é só você vir aqui nas máquinas de venda. Aqui tem as balas. Pode ver que é quatro de ouro. Então é só você comprar todas as balas que você vê nas máquinas de venda, ó. Vamos acabar com o estoque dessa daqui. Além de você fazer o desafio aí de você comprar a máquina de venda, você também gasta barras de ouro, tá? Já subimos até o ninja aí, ó. Acabamos com o estoque aqui, né, essa daqui? Então dá para você catar mais xp aí você fazendo isso. Você gasta barras de ouro e além disso você completa aí da máquina de venda. Então é uma dica que eu vim trazer para vocês. Temporada passada também tinha ela. Vamos ver aqui se tem gente aqui. Aqui, ó. Tem mais uma máquina de venda. Então voltando aqui. Outra máquina de venda. Você vem aqui, ó. Mais quatro aí, ó. Você gasta pouco de ouro. Vamos comprar tudo. Então tenta pegar as munição, tá? Que é uma dica que eu trago para vocês aí, ó. Beleza? Então já pegamos mais um pouco aí de xp aí, ó. Completando. Vamos ver se eu acho mais. Tem mais uma máquina de venda, se eu não estou enganado aqui. Vamos ver se eu acho ela aqui. Não sei se tem três máquinas de venda. Se eu estiver enganado, eu vou trazer só essas duas. Mas é bem simples. É só você encontrar máquinas de venda e fazer da forma que eu falei para vocês aí. É, pelo jeito só tem essas duas máquinas de venda aí. Mas com ela já dá para você fazer o desafio. Se você não quiser cair aqui, todo local que você ver máquina de venda, você faz da maneira que eu mostrei para vocês nesse vídeo. Então essas aí são as dicas. Eu ia trazer duas dicas, mas aí dá para você ganhar até mais xp. Você gastando barra de ouro também. Então, além de você aí... Aqui nós já compramos todas, né? Ah, tem aqui também, ó. Opa, não é para destruir aqui, não. Ah, não. Já acabou o estoque aí. A arma não compensa você comprar, que isso aí é muito caro, tá? Então, o certo é você comprar aí as máquinas... Opa, parece que tem uma aqui. Deixa eu ver se tem mais uma máquina de venda aqui. Acho que é aquela lá que eu mostrei para vocês agora. Então, esse aí foi o vídeo. Vim trazer para vocês duas dicas. O tanque de guerra é a maneira mais fácil de você destruir árvore. Tem dos carros também, mas eu acho... Quer dizer, não destruir árvore, destruir estruturas, tá? Tem do carro também, mas eu acho o tanque de guerra mais fácil de fazer esse desafio aí, beleza? Porque você, além de sortar bomba, você pode destruir dirigindo ele. E das máquinas de venda, você ganha mais um pouquinho de xp, beleza? Então, esse aí foi o vídeo. Vou ver se eu trago mais dicas para vocês aí de xp. Se eu ajudei você de alguma maneira, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal para fortalecer a gente aí. E um forte abraço e fica com Deus.